Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Edu Gentil e você está no canal Cozinha do Edu. Sejam muito bem-vindos no meu, no seu, no nosso canal. E a receitinha de hoje é de um cupim inteiro feito na panela de pressão. Fica simplesmente delicioso e fica desmanchando. Aqui eu tenho 1,2 kg de cupim. Então o que eu vou estar fazendo? Eu dei uma breve lavada nele, eu não gosto de lavar muito a carne, né? E quem gostar aí pode estar lavando. Eu dei uma breve lavadinha e agora eu vou estar perfurando ele com a ponta da pasta. Eu vou estar fazendo furos para penetrar o nosso tempero, ok? Prontinho, meus amores. Curei todo ele. Agora eu vou estar entrando, passando em todas as laterais dele, pimenta do reino a gosto, ok? Então a gente vai estar passando e espalhando assim. Pessoal, o tempero é a gosto, né? Quem quiser estar colocando mais, menos, enfim, fiquem aí à vontade. Agora eu vou estar colocando um tempero pronto que eu costumo fazer em casa. Até nem gravei para vocês, mas eu volto gravando e mostrando, sabe? Aqueles temperos verdes à base de cheiro verde, alho, cebola, sal. Aliás, aqui o sal predomina. Então muito cuidado se for colocar esse tipo de tempero, porque ele é muito salgado, né? Ele salga com facilidade. E sal é mais fácil a gente consertar onde ele tem de menos do que tem mais, né? Então aqui a gente vai passar umas finas camadas em todas as laterais, ok? Não preciso exagerar. Meus amores, então aqui está pronto. Eu vou deixar ele marinando agora por uma horinha na geladeira. Não precisa mais que isso. Depois a gente vai estar levando na nossa panela de pressão e selando ele antes de dar continuidade, ok? Então, para vocês, até já. Aqui na minha panela de pressão, eu vou estar entrando com duas colheres de sopa de margarina. Se vocês preferirem, pode estar utilizando manteiga também. Então duas colheres de sopa para a gente agora selar esse cupim. Essa margarina já derreteu. A gente vai estar entrando com o nosso cupim, meus amores. E agora aqui o processo é simples. A gente vai estar selando todo o cupim de todos os lados. Então primeiro a gente vai dar uma selada desse lado, virar do outro lado e assim sucessivamente as laterais dele também. E na hora que ele estiver todo selado e deram um agarradinho no fundo da nossa panela, a gente vai estar entrando com mais uns ponteirinhos, alho, cebola, enfim. E cobrindo ele não de tudo com a água, tá? Eu vou mostrando todo o processo para vocês. Meus amores, e aqui depois de alguns minutinhos, o nosso cupim selou por completo. Olha só que maravilha. Deu aquela leve agarradinha no fundo, que é o que a gente quer. Agora eu vou estar retirando ele, reservando. E aqui, nessa gordurinha aqui dele, que soltou e da manteiga, eu vou estar entrando com uma cebola média, cortada em fatias mais grossas. E a gente aqui vai estar fazendo uma leve fritada nas cebolas, até elas chegarem no ponto de ficar amarelas e darem uma murchada. Aqui, pessoal, só para não agarrar muito, até eu chegar a cebola e o alho no ponto que eu quero, eu vou estar entrando com um pinguinho de água, só para estar soltando aqui um pouco desse garrafo, tá ok? É o suficiente. Agora eu vou estar entrando com uma colher de sopa de mostarda e, em média, uma colher de sopa também de molho shoyu ou molho inglês. Prontinho, meus amores. Agora esse é o momento de a gente estar voltando a nossa carne aqui na panela. O nosso confinho. Por que é importante selar essa carne ou qualquer outra que você queira fazer? Para a gente poder dar uma cor nela, justamente para estar podendo dar uma cor, deixar mais moreninha. e, principalmente, para manter o suco dentro da carne. E assim, o suco da carne dentro da carne. E assim, deixar aquela carne mais suculenta no final. Então, aqui agora a gente vai estar entrando com água. Agora que eu estou entrando com a água, não precisa cobrir a carne toda. Pode deixar um pouquinho para fora. Então, vou deixar o meu fogo. E aqui você pode estar entrando com água quente direto, ok? Até facilita, né? E agiliza no processo de cozimento. Aqui eu esqueci hoje de estar fervendo a minha ave, então vou estar entrando com água fria também. Tem algum problema, Edu? Problema nenhum. Apenas vai demorar um pouco mais para pegar a pressão e estar cozinhando a nossa carne. Ok? Então, vamos lá. Eu vou precisar de mais um pouquinho de água. Meus amores, esse é o ponto, né? A gente coloca a água. Agora a gente vai estar fechando a nossa panela. Depois eu provo o sal. Não tem necessidade de estar provando agora. Porque a gente colocou a colher de sopa de mostarda, a gente colocou aquele temperinho, então um pouco mais salgadinho. Enfim, agora a gente vai deixar apurar. Quando a gente abrir a panela, a gente vê se está bom de sal. Aí a gente conserva. Pronto. E assim que ela começar a chiar, fazer aquele clássico barulhinho de chiar, assim que ela começar a fazer esse clássico barulhinho, a gente vai contar de 40 a 50 minutinhos. Então vai variar muito de panela para panela, como eu costumo dizer, cada um aí conhece a sua panela de pressão. Para não correr o risco de estar queimando, agarrando, passado alguns minutos, 10, 15, enfim, que essa, por exemplo, essa minha panela é muito rápida, ela cozinha muito rapidinho. Aí você vai estar sentindo o cheiro, abaixa um pouco o fogo, abre se necessário, já achar que está. Mas eu creio que não. 50 minutinhos com essa quantidade de água, sem cobri-la totalmente, vai perfeitamente. Tá ok? Então eu volto mostrando depois o resultado para vocês. Até já. Ah, lembrando, meus amores, que você pode estar deixando no fogo alto inicialmente. Assim que pegar a pressão, vocês abaixam o fogo para médio. Tá ok? Meus amores, olha só que maravilha. O nosso cupim já está cozidíssimo, está desmanchando. Olha só. Olha só. Que maravilha, meus amores. Ó, chega a deslizar o garfo dentro. E agora a gente vai estar transferindo ela para uma tábua e cortar ela, fatiar. Ela ficou exatamente uma hora com o fogo. Passados os 40 primeiros minutinhos, eu tirei a pressão, enfinquei a faca e ela estava um pouquinho dura ainda no meio. Liguei novamente, deixei mais 20 minutinhos e o resultado está aí. Então agora a gente vai fatiar essa delícia. Vem comigo? Meus amores, só tem uma coisa a dizer. faça um cupim maravilhoso que olha o aroma, o cheiro está desmanchando. Olha só. Olha só, meus amores. Massinha. Está dando água na boca. e a gente vai fatiar ela inteirinha e eu volto mostrando para vocês. meus amores, e olha que cupim maravilhoso. Acontece para vocês que nem precisou de eu engrossar o caldo com amido de milho. Olha só, que perfeito, que gostoso. Quem quiser pode estar jogando cheiro verde aqui por cima, cebolinha, enfim. E hoje aqui estou sem. Então, bora provar? Estou, não sei vocês aí do outro lado, mas eu estou aguando. Estou com água na boca, meus amores. Olha isso. Colocar mais um pouquinho do molho por cima que nunca é demais, na verdade. Olha só. E agora a gente já vai provar essa delícia. Estão servidos? Olha isso, meus amores. Como que desmancha. Olha isso. Está desfiando. aqui para colocar no meio de um pão também, fazer um sanduíche. Fica perfeito. E, como vocês sabem, o primeiro pedaço é de vocês. Estão servidos? Olha isso. Olha a suculência. Hum. Muito bom. Tempero no ponto. Sal no ponto. Desmanchando, como vocês estão vendo. Super suculenta. Macia. Gente, é a carne perfeita. E, eu vou ficando por aqui e deixo vocês com essa imagem maravilhosa. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Muito bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.